E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o que parece ser o final de Codivane, isso é, se eu conseguir enfrentar o boss final. Ainda há muitas outras habilidades que eu poderia estar masterizando, mas vai que eu não preciso, né? Nunca se sabe. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com o mundo. Eu acho que tem alguma coisa a mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. You're finally awake again. Podia também usar a arma do Midas, se eu for maluco suficiente. We may need to adopt a new strategy. Hmm... Mas se eu usar essa porcaria... Eu já ignoro qualquer chance de ter velocidade. Não custa nada sonhar. Tá, o que eu posso fazer contra esse cara? Isso aqui é estúpido. Isso aqui é estúpido, não vai adiantar de nada. Hmm... Eu posso dar uma chumbada ali. Se é que você me entende. Um... 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 Dois... Dois... Um... 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 Vamos nessa! Full power! Vamos nessa aí! Boa! Ope! Então tá, né? Fofo! Super fofo você, amiguinho! Deixa-me curar o cacete! Ah! Fofo! 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 Eu não posso me mexer quando ele faz isso. Ainda mais ele me estrava foda-mente. Eu não posso me mexer, eu não posso mexer, eu não posso mexer, eu não posso mexer. O pior de tudo é que eu não acho que isso aqui é a forma final dele. Eu não me lembro dessa forma final. Eu não me lembro dessa forma. O que é isso? Só pode estar de sacanagem. Só pode estar de zoeira comigo. Eu não queria ser escrota esse ponto, mas... Você está pedindo. Está pedindo. Aguenta aí que eu vou fazer uma parada. Tentei ser o Mister rapidinho com ele, mas ele não está respeitando. Eu vou ter que ir full escrotice agora. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é coisa que está acontecendo? Ahm.. que ver qual é a arma mais escrota que eu tenho. Essa aqui é A, ela é bem melhor do que a que eu estou usando. A Enforcer, se eu fosse usar ela. Slow. Hum, pior que essa arma é boa mesmo, hein? Bom, eu estou na vibe de ser escroto, então vamos lá. Como eu não tenho material, a vibe de ser escroto vai ter que ficar para outra hora. Então a gente se vê no próximo vídeo pessoal, até mais.